Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no canal, bora pra vinheta! Hey, 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 hey Hey, hey, hey Bom galera, e no vídeo de hoje essa iluminação ruim aqui nesse quarto e eu feio desse jeito Mas vou gravar mais um vlog pra vocês da minha viagem Hoje é quinta-feira, nosso último dia, na verdade nosso penúltimo dia, amanhã nosso último dia aqui em Natal Hoje é nosso último dia de passeios, e aí o nosso último passeio a gente vai lá pro forró com turistas E aí é pra onde eu vou hoje, já tô aqui com o meu look e depois eu mostro melhor pra vocês É a mesma blusa que eu usei no Natal, mas é sobre isso Aqui tá o resto das minhas roupas que eu tenho que arrumar, porque tá uma zona na minha mala e como amanhã a gente vai embora Eu já vou deixar tudo meio que arrumado Mas é isso, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal Ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade Já vai me seguindo lá no meu Instagram, arroba eucamileal E é isso, gente, vou terminar de me arrumar agora, pentear meu cabelo Não vou fazer maquiagem dessa vez, porque eu tô com muita preguiça Gente, comentem aqui embaixo o que vocês esperam no vídeo de hoje Eu espero que seja bem legal Meu cabelo tá bem feio, eu tô parecendo... Não sei, só sei que eu tô bem feia Mas é isso, vamos começar o vídeo de hoje Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu tênis, porque eu vou ir de tênis Não liguei primeiro, não liguei a zona que tá o meu quarto aqui Mas não tem muito o que eu fazer não, gente Ah, onde que eu vou colocar vocês? E aqui eu vou colocar... Onde tá minha meia? Alguém viu? Ai, perdeu a meia já Voltei, Marex Ai, tá caindo Eu tô sentindo que vocês vão ir pro chão Não sei porquê, tô com essa impressão Vou passar agora um creminho Agora eu vou pinchar meu cabelo Ai, gente Não acredito que eu tô gravando o vídeo Vai ser o tempo todo que a minha câmera é suja Por que que ninguém me avisou, hein? Por que que vocês não me avisaram aqui nos comentários Que a câmera tava suja? Gente, não tá de nada Vocês me avisaram, né, gente? Falei que eu vou pegar o mal que diz Vou passar perfume e colocar alguns acessórios Mostrando pra vocês o que eu tô colocando Bom, o perfume que eu vou passar é esse Que eu ganhei de aniversário Inclusive, amo Não lembro quem me deu, mas Quem me deu, muito obrigada Que é meu perfume favorito da vida Depois do da Virginia Que acabou e eu não tô mais usando Aí eu vou colocar mais anéis de sempre Que são esses aqui na mão direita Todos esses que eu tô colocando Eu ganho de aniversário Esse aqui eu coloco aqui Inclusive, amo É, agora eu comparo esses dois Que eles são iguais Pra ver qual é o do dedão e qual não é Esse aqui é do dedinho aqui E esse aqui é do dedão Esse aqui é do dedão Falta só passar desodorante Mas tá lá no banheiro Acho que passar Aí eu vou esperar ela sempre passar desodorante Enquanto isso, vou mostrar meu look pra vocês Gente, meu look é esse aqui Como eu falei, eu tô com a bosa que eu usei no Natal Que é essa Um short jeans e o meu tênis branco Que é o tênis que eu tô usando pra tudo, gente Pra onde eu vou aqui, eu tô indo com esse tênis Olha como eu tô bronzeada Pra ser maluco, amaram? Gente, agora Vou colocar vocês aqui Porque eu vou tentar Dar uma organizada na minha mala E eu vou mostrar pra vocês, né Porque eu gravei Arrumando a mala Aí agora é só sofrimento A gente cortou o pouquinho da memória cheia no meu celular E aí eu vou arrumar Terminar de arrumar minha mala E depois eu volto pra gravar pra vocês Um pouco indo lá pro forró Tá bom? Porque também vocês não querem ver eu arrumando a minha mala Eu acho Mas deu pra me mostrar um pouco Então é isso que importa Gente, agora eu estou aqui com a minha amiga Carol Ela é envergonhada Enfim, eu tô indo pro quarto pra tomar o meu remédio E aí depois a gente vai ir lá pro forró Vamos dançar forró Eu e a Carol Vamos ver como vai ser o nosso forró Ai, vai ser minha cabeça Agora eu e a Carol Estamos estando na recepção Porque tá todo mundo lá Gente, a Carol é envergonhada Ela ainda não tá acostumada com essa vida de YouTube Mas ela já vai se acostumar Ela tá rindo aqui Fala alguma coisa, Carol Oi, gente Fala, eu sou a Carol Eu sou a Carol Ela é a Carol E eu sou a Camille Todo mundo aqui esperando pra ir pro forró É hoje Minha, nossa, ó Tá animada pro forró, avó? Saúde Vamos lá Bora forrosar E a mãe mais A Tia Nili quer forrosar Hoje a Tia Nili quer forrosar Eu vi até com uma sainha Ó, vi até com sainha Animada, Fran? Muito E você? Saúde Muito animada A Ana Floride vai roçar Se vai no bailão Ai, Caio Arrumar um veinho lá pra ela Tira essa luz Bloqueia essa luz do vídeo Vai ficar com ciúmes, vó Ela demonstrou Ela mostrou a minha mãe no vlog Mas ela tá aqui Ela vai também De casaco De casaco Ela é friorenta Tá animada? Tô animada O Moita tá ali também que ele vai A Lisa Agora já chegou toda a nossa galera E é isso, gente Estamos indo pro forró com turista A Kamani tá ali também, ó A Laísa também chegou A Sarah também chegou O Igor também chegou Chegamos todos pra ir pro forró Todo mundo trajado pro forró, hein Nosso pedado na van Cada um no seu Cada um no seu lugar na van Pra hospedar A gente vai na van Pra depois ir pro ônibus Pra depois ir pro forró Tá eu e a Carol Sabia? Eu e a Carol Gente, aqui é a parte de fora De onde vai ser o forró Mas A gente já tinha vindo aqui Que é uma feira de artesanato E era uma cadeia Aí a Carol A gente vai pra cadeia Ai, vai estar bonito hoje Não tava iluminado assim O dia que a gente veio Agora já tá bem bonito Vai ter que subir o morro A ladeira Até chegar lá Mas tudo bem A gente vai com muita fé no coração Pra gente continuar essa festa boa Agora é pra zoar mesmo Bom, gente Que chegou agora Muito obrigado aí Pela presença de vocês Eu sou o seu dedé Aqui do Rio Grande do Loto Como eu já falei pro pessoal Modelo, manequim Galando, novela Fez a cara do que não gritou Quem quiser ver o trabalho De seu dedé Segue no Instagram Arroba Seu dedé Humorista Tá bom Quem quiser seguir aí E agora eu vou trazer Dijê Que aponta aí, Dijê E agora eu vou trazer 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 E agora eu vou trazer